O que a gente lastima é exatamente essa construção, e aí a Flávia, a gente tem toda a trabalho para debater, que é se transformar em uma espécie espial de violência. Porque é óbvio, o sentimento que às vezes se tem é de reação, e às vezes a reação também é violenta por parte das polícias. E aí a gente tem hoje, Flávia, lamentavelmente também, a polícia que mais morre, mas também que mais mata. Então a gente está nesse debate aqui para tentar ajudar a des... A gente está aqui nessa mesma mesa, trocando, porque a gente quer ajudar a desconstruir esse processo. A gente fica também totalmente indignado, porque existem situações absurdas, como o caso da Cláudia, como o caso do menino Eduardo Jesus, como casos mais antigos, como o Maicon, de 96, em que até hoje o policial não foi a julgamento, o policial militar hoje é policial civil, como o caso do Juan, lá em Nova Iguaçu, também na simulação de auto-resistência. Então a gente quer falar isso abertamente, sem os preconceitos que, ah, você é isso, você é aquilo. Senão a gente não constrói. Por isso, você, Mário, a gente buscou na Flávia e aqui na Rádio Catedral, trazer esse debate para a Espor sociedade.